MÚSICA 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 Estou no céu pra me encontrar A mim não é o seu lugar Um amor assim o mundo não conhece A terra cruz que entregou O teu perdão que alcançou O amor assim o mundo não conhece O altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória por eu em teu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus Levou sobre si, Ricardo e dor De seu amor de Jesus e dor Um amor assim o mundo não conhece Eu vou sobre si, Ricardo e dor Em seu amor te ressuscitou Um amor assim o mundo não conhece O altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória por eu em teu lugar Deus, Filho de Deus 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 Jesus, filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em teu lugar, Jesus, filho de Deus. Sua placa adoração seja sempre ressaltado, Jesus, filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em teu lugar, Jesus, filho de Deus. Tu és genocinho de Deus. Amém.